Você sabia que o Pernalonga, aquele do desenho animado, não é um coelho? Não, não é um coelho não. Ele foi inspirado na lebre norte-americana, Alepos. Pasmem, astronautas e internautas. O Pernalonga não é coelho. É uma lebre, uma lebre com as coisas atrasadas, mas é uma lebre. Assim como a deusa da primavera, aquela palavra da Páscoa, a Astra, essas coisas, você entendeu, né? O fato é que o Pernalonga foi baseado numa lebre chamada Lepus, a norte-americana, com orelhas compridas e patas de trás grandora. Mas todo mundo acha que ele é um coelho. Ah, mas o Pernalonga não é coelho, é uma lebre. Muita gente ainda acha que é discutir. Ah, o coelho, o Pernalonga não é um coelho, é lebre. Lebre, chamada Lepus, norte-americana. Foi criada para ser um coelho, mas não era um coelho, era uma lebre. Se você gostou dessa informação tecnológica, instrutiva, educativa, se inscreva no canal e aperte as notificações. Mas que o Pernalonga não é coelho, não é! É uma lebre! Pernalonga é lebre! Pernalonga é lebre!